A empresa santacruzense Rota do Mar realizou o projeto Te Abraço no Afeto. A ação distribuiu muletons, edredons, máscaras, camisas e alimentos para pessoas carentes da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Taquaretinga do Norte e Caruaru. A ação aconteceu nos dias 30 e 31 de julho. A temperatura baixou bastante aqui na nossa região. Nesse período de julho, início de agosto, a temperatura vai lá para baixo e tem pessoas com bastante necessidade de se agasalhar, de se aquecer. E é o segundo ano que a gente vem com esse projeto e esse ano a gente está contemplando as cidades de Taquaretinga, de Caruaru e de Santa Cruz do Capibaribe. São mais de mil agasalhos, muletons, para crianças, para adolescentes, para adultos. Tem a distribuição de 10 mil máscaras, mais 600 mantas. Essas mantas bem fortes para agasalhar as pessoas. No ano anterior, o tema da campanha era Abraçar e Aquecer, onde era trocado abraços por muletons. Mas este ano, por causa da pandemia e por não ser permitido abraços, o tema foi alterado para Te Abraço no Afeto. E o mais importante disso tudo é a participação do colaborador como voluntário. Isso aqui é bem bacana, isso aqui que junta a equipe, que motiva, que une. E a gente tem feito isso e todo esse tempo. E tomara que isso esteja no nosso calendário. Todos os anos a gente possa contribuir para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, nas ruas, nas periferias, na zona rural também. E é com grande alegria que a gente está lançando novamente mais esse projeto e tomara que de resultado, que as pessoas possam ser beneficiadas e possam ser agasalhadas. E que nós, da Rota do Mar, os colaboradores, possam aquecer a alma e o coração. E que nós, da Rota do Mar, os colaboradores, possam aquecer a alma e o coração.